Olá, meu nome é Ana Paula Seco, eu tenho 52 anos, sou atriz e professora de teatro, me sinto uma pesquisadora das artes de atuar e ao longo da minha carreira eu sempre fiz muito teatro, então eu venho muito dessa base sólida do teatro, mas nos últimos quatro anos, desde mais ou menos o fim da pandemia, eu fiz alguns trabalhos com tela, com câmera, em que eu me apaixonei bastante, então tive a oportunidade de ser convidada para fazer uma protagonista numa série chamada Não Foi Minha Culpa, com a direção da Suzana Lira, e foi uma experiência incrível, e depois esse último trabalho que eu fiz também foi com o Bruno Safade, que foi uma participação numa série chamada Reencarne, e tenho ficado cada vez mais apaixonada para a atuação no audiovisual, ok?